Oi pessoal, Raquel Educação Canina. Hoje eu tô aqui pra gente bater um papo sobre o trabalho com cães, tá? O negócio de trabalho com cães. Adestramento, comportamento canino, qualquer uma que seja dessas categorias. E eu acho que negócio de forma geral, né? Fazer um break aqui dos meus vídeos de pergunta do dia pra gente falar um pouco sobre o trabalho com cães em si. Eu tenho uma série legal chamada Trabalhando com Cães no meu canal do YouTube. No Facebook vocês também tem os vídeos, mas é mais fácil vocês encontrarem pelo meu canal do YouTube aqui. Nessa série, eu fiz essa série exclusivamente falando sobre as questões, né? As dificuldades que os novos profissionais e até os profissionais com mais tempo de carreira enfrentam hoje em dia, né? E eu estive pensando sobre isso e eu resolvi fazer esse vídeo hoje pra discutir um pouco sobre as alternativas, né? E as mudanças que aconteceram nessa linha de negócio nos últimos 10 anos. Que é mais ou menos o tempo que eu tô inserida nesse contexto de uma forma ou de outra. Eu me lembro que 10 anos atrás a gente não tinha essa força das redes sociais, a gente não tinha a internet com tanta facilidade, os aplicativos, as tecnologias não eram tão acessíveis assim. Mas já era uma era de aprendizado visual. E quando eu falo de aprendizado visual, eu falo que é quando começaram as próprias universidades online, os cursos online, muita gente fazendo curso online de uma série de coisas, inclusive as faculdades começaram a lançar cursos online. Então, pra quem estava com o olho aberto e entendeu aonde tudo isso ia chegar, foi uma grande porta aberta na verdade, né? E hoje em dia, de lá pra cá, eu acho que talvez em alguns países, principalmente nos Estados Unidos e em alguns outros países também, eu vejo algumas pessoas realmente usando essas ferramentas a seu favor no que diz respeito ao treinamento de cães ou desenvolvimento do seu próprio negócio, né? Como a gente fala sempre, trabalhar com cachorro é um trabalho para pessoas, é prestar serviço para pessoas, é um trabalho delicado até um certo ponto, porque envolve você, uma segunda ou uma terceira pessoa e alguns cachorros no contexto normalmente. Então, muita gente tem uma ideia meio vaga e na verdade até ingênua de achar que quer trabalhar com cachorro porque de alguma maneira tem um problema pessoal, tem problema em se relacionar com pessoas, não gosta de pessoas, enfim. Esse argumento já até virou clichê, porque na verdade todo mundo já sabe disso, né? Quem trabalha com cachorro, você sabe que o seu trabalho vai ser com pessoas, não tem como fugir disso a menos que você seja uma pessoa no background que trabalhe para alguém, para um outro treinador. Então, essa habilidade de lidar com gente, ela é mais do que essencial, ela é crucial na verdade para essa profissão, e seja qual for a categoria de negócio que vocês tiverem, tá? O pessoal que trabalha com creche, hotel para cães, principalmente esse pessoal tem que ter uma habilidade fenomenal nesse sentido. Você vai receber clientes todos os dias, você vai entregar e devolver cachorro, para o pessoal que faz adestramento em casa, consultoria mais ainda, tá? Você está diretamente, constantemente trabalhando na presença de pessoas. Então, é onde eu quero chegar. A questão das relações humanas se torna cada vez mais importante, né? Então, a gente tem aí dentro da internet duas situações que a gente deve considerar como alerta. Primeiro, as vantagens e segundo, as desvantagens, né? As vantagens, quais são as vantagens que a gente tem hoje com todo o avanço da tecnologia? Isso aqui, isso aqui que a gente está fazendo agora, eu e vocês todos aí do outro lado. Sentar e poder fazer um vídeo, ter o seu próprio canal, ter o seu tempo para falar o quanto tempo você quiser, sobre o assunto que você quiser. Essa liberdade não tem preço. Todos vocês têm aí em casa um celular, com uma câmera, que vocês podem gravar. Os aplicativos são de graça, o YouTube é de graça, o Facebook é de graça, o Instagram é de graça, o Twitter é de graça, enfim. Tem uma série de plataformas que permitem que todos vocês tenham a sua própria voz agora. Então, vocês podem usar essas plataformas todos os dias, seja para mostrar o trabalho de vocês, para falar sobre a filosofia do trabalho de vocês, o que vocês acreditam, o que vocês não acreditam. Se a gente fala tanto de ajudar pessoas, eu acho que está aqui. Um veículo fácil, rápido e simples que todo mundo pode usar, tá? O outro lado da moeda é muitas dessas plataformas permitem que você compartilhe outras coisas também. Textos, links de textos, você pode explorar o seu website, o seu blog, você pode fazer postagens escritas, fotos, enfim. Tem uma série de alternativas. Hoje a gente tem variedade aí para sobrar de alternativas de como divulgar esse trabalho. e eu percebo às vezes que as pessoas têm dificuldade de equilibrar isso, né? Às vezes a facilidade que a internet traz de fazer com que as pessoas se comuniquem de uma forma ou de outra acaba criando... ainda tem essa barreira, né? Então, você percebe às vezes quando algumas pessoas postam bastante coisas, às vezes bastante texto ou às vezes bastante foto, mas tem dificuldade de se comunicar com as pessoas assim. O vídeo, o vídeo, a falando, a conversa com a audiência em si, tá? Eu acho que essa parte, ela é talvez uma das mais importantes. Ela treina você para se comunicar com o seu cliente. Ela treina você no sentido de diálogo, de argumentação, de formular ideia, de passar a sua mensagem para alguém. E isso faz toda a diferença na hora que você faz o seu trabalho com a pessoa. Porque por mais que você dance ao redor dessa possibilidade, uma hora você vai estar de frente com o seu cliente. Você precisa falar sobre isso. E eu acho que os vídeos são a melhor forma de treino para isso. Treina você para você saber argumentar, explicar o que você está fazendo com o cachorro todos os dias. E te abre essa oportunidade de realmente conectar com o seu futuro cliente, com os seus possíveis clientes, com os clientes que já estão com você e com a audiência que não necessariamente tem acesso físico a você, né? Então, eu vejo às vezes as portas tão abertas, né? Comparadas ao que a gente tinha 10 anos atrás. E eu ainda acho que aqui no Brasil as pessoas exploram um pouco isso. Então, a minha mensagem hoje para vocês é assim. Avalia o formato de negócio de vocês. No primeiro vídeo da série Trabalhando com Cães, eu falei sobre alguns pontos importantes que vão colocar você dentro ou não da categoria de empreendedor no sentido de montar o seu negócio de treinamento para cães. Seja treinamento, pet sitter, blog walker, o que for. Em todas elas, vocês estão no mesmo patamar. Vocês são empreendedores e vocês estão aqui para desenvolver, para construir o negócio de vocês, né? Então, muita gente fala, ah, mas eu não tenho tempo. Gente, como o Gary V gosta de falar, eu gosto muito dele. Quem quiser dar uma procurada, é um cara muito legal. Super direto e franco. Eu gosto muito das mensagens dele, principalmente em relação a isso. Ele diz, todo mundo tem tempo. E é realmente, eu acho que todo mundo tem tempo. É simplesmente uma questão de prioridade, tá? A gente fala nessa questão de tempo em relação a várias coisas. Esse argumento, eu tenho tempo ou não tenho tempo, serve para tudo, tá? Para questões de relacionamento pessoal, relacionamento de família, o dia a dia com o seu cachorro. Enfim, todo mundo vai falar, não tenho tempo para isso. Na verdade, o dia é longo, tá? A gente tem tempo para o que a gente prioriza. Essa que é a grande verdade. E eu acho que quando a gente fala de construir um negócio, é muito importante você saber gerenciar seu tempo. E dividir o seu tempo no sentido de que você realmente possa colocar suas fichas nos lugares certos, nos momentos certos. É importante explorar dimensões diferentes da internet, né? Você não pode contar só com uma plataforma, nem com um blog, ou com um Instagram. Então, quem já viveu tempo suficiente, quem já tem mais de 25 anos aí, ou 30 anos, sabe que a gente já passou por plataformas diferentes, que já foram super populares e que hoje não existem mais. Então, apostar num lugar só é um risco muito grande. Amanhã, se alguma coisa acontecer, tudo que você investiu naquela plataforma foi embora. Então, a coisa de você conseguir montar o seu website e investir no seu website, colocar informações constantes no seu website, é você saber como que você usa o Facebook, como que você usa o Instagram e aonde você, você profissional, aparece. Aonde, em que momento você se comunica frente a frente com o seu possível cliente. Eu, aqui o canal do YouTube que eu tenho é uma coisa muito bacana, porque eu não imaginei que ele fosse crescer tanto. E considerando outros canais, o meu canal é pequeno, mas eu acho que a gente tem uma comunidade bem legal. E é muito bacana você ver o desenrolar do tempo, dos anos do canal, como as pessoas vão engajando com você, pessoas novas vão descobrindo o seu canal, vão descobrindo o seu conteúdo. E aí a gente volta pro ponto inicial, né? Todo mundo quer ajudar. Se a gente tá nessa profissão, a gente sabe que é uma prestação de serviço pra pessoas. E poder ajudar pessoas à distância, talvez seja uma coisa tão recompensadora nesse negócio. Talvez uma grande gasolina que move você pra continuar. A geração nova hoje é muito imediatista, então às vezes a gente acaba vendo muitas pessoas gravitando pra coisas que são mais simples, como uma postagenzinha simples, um texto mais curto. Ah, ninguém vai ler um texto comprido, ninguém vai assistir um texto longo. Então a gente tem que sair um pouco desse momento, desse imediatismo, né? Principalmente pra vocês que querem montar um negócio, ter um negócio relacionado a cães a longo prazo. Vocês não podem pensar só nesse primeiro minuto aqui. Sempre vão ter pessoas que vão procurar seu conteúdo mais pra frente. Sempre vão ter pessoas que só vão descobrir você daqui a um ano, ou daqui a dois anos. Ou daqui a seis meses. Então o conteúdo de vocês tem que ser constante. E vocês tem que ter essa habilidade de deixar esses grãozinhos no caminho pras pessoas te encontrarem. E poder de vez em quando parar o que você tá fazendo, sentar na frente da câmara e conversar com sua audiência, acho que faz toda a diferença, tá? Eu, pra mim, é muito recompensador quando eu atendo pessoas que já acompanham o meu conteúdo, que já viram quem eu sou. Isso facilita tanto o trabalho da gente. E eu vejo hoje muitos profissionais, iniciantes e profissionais, que tem muita frustração na profissão, que reclamam bastante, porque reclamam dos clientes, reclamam dessa questão da empatia, de que as pessoas não sabem nada, que você tem que começar tudo de novo. Mas eu volto a dizer que o erro não é do seu cliente final. O erro é seu, como profissional. Se você não deixou os grãozinhos pra que as pessoas te encontrassem, se você não construiu o seu negócio em plataformas diversas, onde diversas pessoas, de diversas fontes e diversas linhas de raciocínio pudessem chegar até você, é você que paga o preço de ter que, de novo, refazer o seu diálogo todas as vezes que você conversa com o cliente. Então, eu acho que nunca e nunca na nossa geração existiu tanta oportunidade de marketing pessoal, de marketing de negócio, de você poder abrir as portas pra um grande mercado que tá aí disponível pra todos vocês. Tudo, a maioria dessas plataformas são de graça. Pagar um website hoje em dia não é caro. É simples de fazer. Cada um de vocês pode fazer sozinho. Todas as câmeras têm vídeo. Todos os celulares têm câmeras que fazem vídeo. A maioria das pessoas tem internet. A maioria dos planos de internet tem... Os planos de celular têm acesso à internet. Então, assim, não tem desculpa. Seria ingênuo da nossa parte dizer que as pessoas hoje não têm a capacidade de desenvolver o seu próprio negócio, de criar o seu próprio negócio. Então, minha dica pra todos vocês é, vocês que são treinadores, que são adestradores, que são passeadores, que são petcitas, que trabalham em creches pra cães e hotéis pra cães, aprendam a fazer a divulgação do negócio de vocês de uma maneira produtiva. Produtiva. Mostra o que vocês fazem todos os dias com esses cachorros. Parem de vez em quando e façam diálogo com as pessoas. Expliquem o que vocês estão fazendo. Instruam. A gente... A nossa função é meio que uma função de professor sim, orientador, consultor, seja como vocês queiram chamar. Mas você vai medir o sucesso do seu negócio pelo sucesso que o seu cliente tem sem você. Depois que ele não está mais com você. Ao longo do processo de treinamento, o que o seu cliente consegue pôr em prática sozinho. E o seu cliente pode ser alguém que você nunca venha conhecer presencialmente. Você pode ter um cliente que você atenda à distância. Você pode fazer uma consultoria online. Você tem mil possibilidades. Você pode vender um curso online lá na frente. Mas treinar ser professor à distância talvez é uma das melhores práticas que a gente tem para a gente se sair bem em consultas presenciais, em cursos, em consultorias e assim vai. Então, até na apresentação do negócio, tá? Se coloquem de vez em quando no lugar do consumidor final, que é o cliente, que é a família, os donos de cachorro. Se você estivesse no lugar deles, o que você procuraria? Quem seria o profissional que você contrataria? Aquele profissional que não tem referência nenhuma online, que você não pode ver nada do que ele faz. Ou aquela pessoa que todos os dias deixa ali migalinhas do trabalho dela. Onde você vai encontrar ela em plataformas diferentes. Você vai ver ela pessoalmente conversando com você em vídeo. Você vai ver ela trabalhando com os cachorros todos os dias. Então, eu acho que é fácil encontrar essa resposta, né? Não é como antigamente. Antigamente a gente não tinha tanto acesso a isso, né? Você meio que contratava profissionais, prestadores de serviço de forma geral, mais por indicação. A gente não tinha tanta informação visual. Hoje a gente tem tudo isso. Então, para os dois lados da moeda, hoje a gente tem muitas opções. Para quem hoje, qualquer um de vocês que estejam aí, vocês têm cachorro, vocês estão tendo dificuldade com os cães de vocês e querem contratar um profissional, é só você entrar na internet e procurar referências. Veja se existe um website, veja se a pessoa publica vídeos, veja se tem canal do YouTube, veja como funciona o Instagram, veja como funciona o Facebook. Procure informação de valor. Procure as coisas sendo feitas todos os dias. Procure consistência no trabalho, tá? Se você como consumidor não exige isso, o profissional não vai te dar. E vice-versa, tá? Então, se o profissional não se prepara para ter toda essa informação disponível, ele vai ter que estar preparado para repetir o disco todas as vezes que ele encontrar uma pessoa nova, ou todas as vezes que ele falar com alguém novo, ou todas as vezes que ele responder uma mensagem de uma pessoa nova que acabou de chegar no universo dele. Então, sejam espertos, prestem atenção nas oportunidades que a gente tem. As portas estão absolutamente abertas para todos vocês criarem um negócio de vocês com muito sucesso. Se vocês têm dificuldade em se expressar, seja via vídeo, seja via texto, ou enfim, ou áudio, ou via podcast, trabalhem isso em vocês, tá? Não é uma justificativa, não sentem em cima desse problema e falem Ah, eu tenho essa dificuldade, então eu não vou fazer. Não. Até porque, eu acho que é interessante a gente fazer um paralelo com isso para quem treina cães, é você eventualmente vai encontrar cachorros ou famílias com cães que têm dificuldade. Seja porque o dono do cachorro tem dificuldade em fazer alguma coisa, ou o cachorro tem mais resistência para alguma coisa. E aí, se você nunca teve que passar por isso, você como ser humano, na sua própria carreira, no seu desenvolvimento pessoal, como que você vai incentivar alguém a fazer o que você não faz? Pensem nisso, tá, pessoal? Essa é a minha mensagem de hoje. Espero que vocês gostem desse vídeo. Se vocês tiverem dúvidas, comentários, questões em relação ao trabalho com cães, fiquem à vontade, deixem aqui nos comentários desse vídeo. E para todos vocês que são donos de cachorro, famílias, pessoas interessadas nesse trabalho, que eventualmente contratariam esse serviço, me falem a opinião de vocês. Eu acho que é super importante esse feedback dos dois lados. eu acredito que essas oportunidades de discussão são boas, até para a gente fazer com que o mercado, de uma certa forma, seja mais exigente, para que os profissionais fiquem cada vez melhores. Tá bom, pessoal? É isso aí. Beijo enorme. E a gente se vê em breve, no próximo vídeo. E aí Obrigado.